Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de uma maquiagem nível hard, uma maquiagem, gente, olha, que eu suei aqui pra fazer, mas eu espero muito que vocês gostem. Não esquece de clicar no gostei, gente, por favor, pra ajudar o vídeo a aparecer mais aqui no YouTube, deixar seu comentário. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, aproveita pra se inscrever e fazer parte aqui do canal, interagir bastante. Eu espero muito que vocês aproveitem esse vídeo, gente, é um vídeo cheio de conteúdo, eu fiz a pele, mas não dei muito foco na pele, o foco mesmo foi nos olhos, gente. E eu amei, quero muito fazer mais tutoriais assim, eu tô apaixonada, fico olhando aqui, gente, esse glitter maravilhoso, eu contei pra vocês qual glitter é, então se você quer saber qual glitter, tudo que eu fiz, é só continuar assistindo. Chega de blá 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 e vamos lá pro vídeo. Então vamos lá, gente, começar essa maquiagem, minha pele já tá limpa, eu hidratei com um pouquinho dessa água thermal aqui da Lindóia e também usei esse strobe aqui da MAC. Esse aqui grandão, gente, é o de corpo, tá? Mas eu uso ele no rosto, eu achei que o tamanho dele é melhor, ele é maior do que o de rosto e ele dá um efeito de glow bem bonito na pele. A pele vai ser bem rápida, gente, eu não vou ficar enrolando muito na pele, mas eu vou deixar aí pra vocês verem mais ou menos como eu tô fazendo, tá? Porque o foco desse vídeo realmente são os olhos, tá? A base de sempre que eu vou usar, a base da Milani, essa base é o amor da minha vida, né, gente? Acaba eu compro, acaba eu compro. Inclusive, eu vou fazer um vídeo de comprinhas aqui no canal, que faz tempo que eu não faço, eu só tô esperando uma base que eu comprei chegar pra eu poder mostrar no vídeo. Então, várias coisas desse vídeo de hoje eu tô usando pela primeira vez, gente. Essa base da Milani não, né, porque eu já usei muito, gente. Ela tem uma cobertura mara e dá super certo na minha pele. O produto que eu vou usar hoje é esse daqui, que é o corretivo 24 Horas Studio Fix da MAC. Esse daqui eu nunca usei, gente, primeira vez. Ele tem o mesmo cheiro da base, vamos ver, né? Os meus corretivos líquidos, os dois, são o da Milani e o Prolong da MAC. Vamos ver esse aqui, né? Bom, gente, foi a minha primeira vez que eu tô usando, eu achei que ele tem uma cobertura boa, mas não cobertura total. Eu ainda acho que o da Milani cobre um tiquinho mais, mas ele cobre bem. Eu fiz duas camadinhas, ó, então gostei. Eu tô fazendo a pele um pouquinho diferente, gente, vocês vão ver. Quem me acompanha lá no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui, ó, pra você ir lá me seguir se você ainda não me segue. Você tá perdendo um monte de coisa, tem muito vídeo que eu faço só lá pro Instagram, então me segue lá pra você ficar por dentro de tudo. Eu tô fazendo a pele agora toda molhada, gente, com os contornos, vocês vão ver, com contorno em pó na pele molhada. Eu vou utilizar o Medium Golden Mineralize da MAC pra fazer um pré-contorno. Eu acho que dessa forma é mais fácil pra não manchar e durar mais esse contorno. Ele não é um tom, gente, muito mais escuro que minha pele, mas, ó, ele já dá uma leve sombreada. Dessa forma aqui, eu consigo deixar bem selado, sem manchar. Então já fica um pré-contorninho. Essa é uma dica boa pra você que tem dificuldade de fazer contorno. Blush, eu vou utilizar esse daqui da Toque de Natureza. Se eu não me engano, gente, essa é a cor 1. O meu é bem antigo, já nem tem a cor mais. Mas esses dias eu vi as meninas falando no Instagram que é a cor 1. Vou pegar um pouquinho. Iluminador Champagne da Florenza, gente. Eu sei que eu só tô usando ele, mas é que eu tô apaixonada. Eu não consigo usar outro iluminador. Ele é muito bom. Ó, eu faço essa voltinha aqui. Só que sem invadir o contorno. Só na voltinha mesmo. E vou pegar um pouquinho desse daqui da MAC, que é o Snow Flushed. Que ele é mais rosadinho. Apliquei só um tiquinho de corretivo aqui pra deixar mais clarinho. E já vou selar minha pele com um pozinho da Playboy. Esse daqui é o 01. Vou vir com um pouquinho de água termal. Por que eu vou usar água termal, gente, ao invés do Fix? Porque eu ainda vou vir com umas camadinhas. E vou deixar o Fix por último pra finalizar a pele. Então eu prefiro só devolver um pouquinho da hidratação. E tirar esse aspecto de pó. Feito isso agora, eu vou retocar o contorno. Eu vou usar o Pupa com o mesmo pincel, gente. Mesma coisa, tá? E agora sim é o momento de eu deixar um pouquinho mais intenso esse contorno. Pra trazer um pouquinho mais de sombra, eu vou usar esse tom aqui mais friozinho. Ó, da paleta da Louis Ansi. Ele é um tom bem frio, gente. Então eu coloco ele meio que dentro aqui. Pra me dar um pouquinho mais de profundidade. E aí sim, só com esse tom mais cinza eu vou fazer o nariz. Porque o nariz, gente, é bem pouquinho. E o tom mais assim, ventado, vai me dar um pouquinho mais de profundidade. Agora eu vou vir com o Light Plus. É a mesma linha do contorno que eu fiz, gente. Só que esse aqui é pra iluminar. E vou vir na zona de iluminação dando uma lustradinha, gente. Eu amo o Mineralize, é perfeito. Agora eu vou dar uma retocadinha no blush e no iluminador. Bom, gente, de pele é isso. Espero que vocês tenham gostado. A paleta que eu vou utilizar, gente, vai ser essa aqui, que é a Carnival, tá? Eu vou usar essa porque eu só tenho essa. Mas você usa aí a que você tiver. Coloquei uma caminha de pó aqui embaixo, gente. Porque como eu tô fazendo, né? Me maquiando sentada, pode ser que caia bastante som. De primer eu vou usar o 68 da Inglot. É um delineador, gente, igual o 77, só que ele é clarinho. Então eu vou utilizar ele pra fixar minha sombra. Eu já fiz esse lado, já coloquei, porque ele é muito sequinho. Então, gente, quando coloca, coloca um molhinho de cada vez pra não abrir buraco. Porque depois que ele seca, ele não dá pra arrumar o acumulado. Então faz um molhinho de cada vez pra evitar de ficar marcando. Agora eu vou começar com esse tom azul aqui, ó, marinho. E vou começar nesse cantinho. Faço primeiro tipo uma bolinha, gente. Agora eu vou vir com esse roxo bem forte. Vou colocar bem do lado do azul. São cores parecidas, tá, gente? Tem que fazer o degradê com cores parecidas. Nessa hora, gente, eu prefiro trabalhar mais em batidinhas pra misturar as duas cores. Pra eu não me perder, né? Pra eu não esfumar demais também. Porque eu preciso ver o degradê. Agora eu vou utilizar esse rosa aqui, ó, bem chiclete mesmo. E depois na borda eu vou usar esse, que é mais clarinho. Os dois são bem leons, mas é mais clarinho. Aqui, ó, sujeirinha do pincel eu faço como se eu estivesse entrando aqui na sobrancelha sujeirinha. Agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar com o roxo. Pra poder fazer essa transição. Agora eu vou vir com um pincelzinho limpo, gente. Tá sujinho de iluminador, mas bem pouco. E vou esfumar essa borda aqui, ó. Sem sombra. Ele tá um pouquinho sujo de iluminador. Mas é bem pouquinho mesmo que eu usei na outra maquiagem. Agora eu vou vir com o iluminador da Florenza, gente. Que é aquele que eu tava usando. E vou utilizar um pincelzinho de aplicar sombra. E vou aplicar ele aqui no cantinho. Pra entrar bastante luz no olho. Minha gente, que olho é esse? Se socorro. Vou usar o glitter, gente. Esse é o Chanel da Florenza. Esse é um glitter de edição especial, assim. Um glitter mais premium deles. Eu tô muito ansiosa pra usar, gente. Eu acho que vai ficar muito lindo. Ele é maravilhoso. Eu já testei no dedo. Perfeito. Pra aplicar esse glitter, eu vou usar a colinha da Nath Capelo. E vou, gente, aplicar com o dedo mesmo. E vou aplicar o glitter. Dá até uma palpitação no meu coração agora. Coisa mais linda. Agora eu vou vir com o emblote 77. E vou aplicar na linha d'água. E vou começar o esfumado de novo. Nesse quentinho eu vou aplicar o azul. Aí eu coloco o roxinho também. E vou fazer o mesmo degradê que eu fiz em cima, na parte de baixo. Aí eu venho com o iluminador Snow Flush, gente. E vou esfumar essa borda dessa sombra. Eu entro já fazendo um movimentinho circular aqui, ó. Em toda essa borda. Cílios aplicados, gente. Já corrigi a sobrancelha também. Agora eu vou usar esse lápis da Louis Ansi na boca. Esse daqui, gente. Acho que a cor é a número 2 que tá escrito aqui. E eu vou contornar a minha boca. E depois eu vou passar um gloss. E agora eu vou utilizar esse daqui, que é o BT Gloss Michele. Bom, meus amores. Essa foi a maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Eu amei. Foi a primeira maquiagem, assim, que eu fiz nesses tons, sabe? Fazendo degradê opaco. Eu realmente tô muito apaixonada. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. Quero muito que vocês deixem ideias de vídeo aqui pra mim. Então comenta aqui. Se você quer ver uma maquiagem mais clássica. Se você quer ver mais vídeo de maquiagem colorida. Se você quer ver vídeo me inspirando em tutoriais de outros maquiadores. Espero que vocês estejam aproveitando esse conteúdo nessa quarentena. Estou me esforçando pra trazer conteúdos legais pra vocês. Mas eu quero muito, muito saber o que vocês gostariam de ver aqui. Porque eu faço os vídeos pra vocês. Então, tudo que vocês quiserem, eu vou trazer aqui no vídeo. Não esquece de compartilhar esse vídeo com uma amiga. Se você gostou, você vai me ajudar muito. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.